Oi, gente. Boa noite. Imagino que vocês saibam, mas agora, às sete horas, a gente vai fazer uma sessão de O Tempo Redescoberto, do Raul Ruiz, que adapta o sétimo volume de Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. E a gente aqui da equipe do Sinuspechou, que seria legal ter uma fala introdutória para esse filme, que bote em contexto a obra do Proust. E, para isso, a gente chamou o professor Alexandre Bebiano, que atua aqui na Letras, lá na Fefeleche. Ele dá aula de literatura francesa, e uma das grandes áreas de atuações dele é justamente a obra do Proust. Obrigado, Vitória. Obrigado, pessoal do Sinuspech. Contente de estar aqui. Eu, na minha graduação, vinha bastante ao Sinuspechou, estava falando para a Vitória. E agora venho de novo, na condição agora de professor, para conversar com vocês sobre o romance do Proust e sobre a adaptação do Raul Ruiz para o sétimo volume desse romance do Proust. Fico bem contente de estar aqui, de comentar esse filme, que é corajoso, vamos dizer assim, bem corajoso por adaptar essa obra literária que é tão famosa, que é tão importante para o século XX. Como a Vitória já lembrou, o romance do Proust, em busca do tempo perdido, ou, na tradução mais recente, A Procura do Tempo Perdido, se vocês forem pegar a tradução da Companhia das Letras, ele é um desses romances que marcam o século XX. De certa forma, ele é considerado o auge das experiências formais que a gente vai conhecer no gênero romanesco. Um desses romances que consolida ou coroa a tradição do romance realista, que vem de Balzac, Stendhal, Flaubert, e, de certa forma, prefigura os tempos de hoje com as suas brincadeiras, com os seus jogos com romance. Vocês vão ver que o romance naturalista, a determinada altura do filme, se vocês notarem, vocês vão ver, ele é mesmo parodiado dentro do romance do Proust. Ele sofre um tipo de paródia, já que o Proust brinca bastante com as experiências de paródia, de sátira, de jogos mesmo com romance. Então, antes de começar já a abordar o romance e o filme do Raul Ruiz, a adaptação do Raul Ruiz, eu queria explicar para vocês, dar aqui de início, qual é a proposta aqui dessa intervenção, dessa curta intervenção que eu fui chamado para fazer aqui. O filme do Raul Ruiz, como lembrou a Vitória, é uma adaptação bem livre, bem livre mesmo, do último volume do romance. Isso quer dizer que o diretor adaptou para o cinema uma parte só do romance, mas, precisamente, a parte conclusiva. Isso coloca alguns problemas para a adaptação do Raul Ruiz. Como adaptar para o cinema a história do tempo redescoberto sem fazer referências aos volumes anteriores, as histórias mesmo do romance que vieram antes. Como o filme do Raul Ruiz lida, então, a contornar essas dificuldades. Eu digo para vocês, para explicar um pouco essa dificuldade, que o leitor do Proust, antes de chegar a esse momento que vocês vão ver daqui a pouquinho, ele já leu 2.500 páginas sobre esses personagens que vocês vão conhecer agora, de chofre, que vocês vão descobrir em duas horas de filme. Esses personagens que aparecem no filme do Raul Ruiz, como se fossem antigos amigos do protagonista, são também, na realidade, antigos amigos do leitor. Por assim dizer. Que já conhece esses personagens desde há muito tempo. Na verdade, alguns deles a gente conhece antes mesmo deles nascerem. É o caso da Gilberta, que vocês vão conhecer logo no início. Vocês vão ver logo no início. A gente já conhece a Gilberta antes mesmo dela nascer. A gente conhece a história do seu pai no primeiro volume, o caso amoroso que o pai dela vai ter com a Odete. E a gente vai ver, então, ou até mesmo a infância da Gilberta com o protagonista. Como o Ruiz contorna essas dificuldades? Como ele vai fazer para trabalhar, então, com essas histórias que vêm antes mesmo desse momento do filme dele? Vocês vão ver que ele recupera muitos trechos, muitas partes, muitos temas que fazem parte dos volumes anteriores, de maneira muito livre, muito criativa. No fundo, essas recuperações, esses retornos ao passado, esses flashbacks que intervêm a todo momento no filme, eles têm um intuito mesmo de mostrar, mostrar mesmo o caráter fluido mesmo do tempo. Como se o tempo, e vocês prestem atenção, essa imagem mesmo que abre mesmo o filme. Como se o tempo fosse um tipo de fluxo, uma corrente, um tipo de rio. É uma imagem bem importante para o filme e também para o livro. Eu diria mais até para o filme. Como se o fluxo do tempo, se ele é um fluxo, é uma corrente, como se ele fosse uma corrente de água, ele pudesse, de um momento para o outro, vocês vão ver, se a imagem que abre o filme pudesse ser alterada, o fluxo do tempo pudesse ser invertido, modificado. Essa imagem que vocês vão ter no início do filme que é tão importante também para o desenrolar de todo o filme do Raul Ruiz. Mas aqui a gente esbarra em uma dificuldade grande, que é a questão de botar um livro, de adaptar um livro para o cinema. Como é que é a adaptação? E esse é o ideal. A gente não vai discutir aqui o que é adaptar um livro para o cinema, mas a gente tem sempre em mente que uma adaptação ideal de um filme, uma adaptação de um livro para o cinema, ela teria que ter um caráter independente, autônomo, em relação ao livro. De certa forma, a gente imagina que não seria necessário ler o romance para compreender o filme. A principal crítica que se faz mesmo ao filme do Ruiz é justamente essa, de que o filme depende ainda, o seu filme depende ainda muito para fazer sentido, para que ele tenha, vamos dizer assim, inteiramente efeito, ele ainda precisa muito, por mais que ele seja livre, ele ainda precisa muito da leitura do romance. vocês vão ver, vocês vão ver, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco, que muitas das cenas podem soar, às vezes, um pouco frouxas, o filme pode soar um pouco prolixo, às vezes, algumas cenas podem ficar um pouco soltas, se nós não temos em mente, quando a gente vê o filme, as páginas do romance que o Raul Ruiz está tentando adaptar mesmo para o cinema. Enfim, o leitor do romance do Proust, eu digo isso porque eu leio o romance do Proust, sempre volto para ele, eu dou a aula sobre o romance, o leitor do romance fica maravilhado com as imagens do Raul Ruiz. A gente que lê o romance, a gente fica maravilhado de ver como ele foi criativo para dar uma solução mesmo, imagética, para o romance, uma solução, vamos dizer assim, que vá para o cinema. A gente fica maravilhado com as imagens, o jogo de cena, tudo isso que foi criado pelo Raul Ruiz, os atores bem escolhidos, os diálogos bem elaborados, os cenários, e mesmo, se vocês quiserem saber, a adaptação da história, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a construção dos personagens para o cinema, tudo isso funciona bem para aquele que já conhece o romance. Mas, aquele que não conhece o romance do Proust, que não leu, pode estranhar muita coisa. Vocês vão ver o filme, espero que vocês já tenham lido o romance, a gente pode conversar sobre isso. Eu vou justamente conversar sobre isso aqui, aquilo que eu acho que foi feliz na adaptação e aquilo que eu acho que talvez possa colocar problemas para a compreensão dele. Um dos principais problemas e aos quais a gente vai voltar para terminar essa intervenção é justamente o gancho principal do romance e que deveria amarrar o filme também. O fato do protagonista ser um escritor, do fato de que, na realidade, toda a história deveria ser sobre a vocação de escritor, do protagonista. vocês vão ver que toda, pelo fato de ser o romance do Proust, ser um romance sobre o romance, ser uma espécie de romance sobre escrever um romance, a gente vai, vou explicar um pouquinho isso, vocês vão ver que a imagem inicial é justamente do filme, é de um escritor no momento em que ele está à beira da sua morte, ele faz todo o esforço para tentar terminar o seu romance, romance grande que ele queria escrever desde o início da sua vida. Então, todas as imagens, tudo que viria em seguida deveria ser o aprendizado, uma espécie de aprendizado ou a matéria do romance que ele vai escrever por fim, antes de morrer. Se vocês lerem o romance do Proust, vocês vão ver que todo o romance é uma espécie de aprendizado, um passo que o herói vai fazendo, são vários passos que o herói vai fazendo, que o protagonista vai fazendo, para aprender, enfim, a escrever o romance, por fim, lá no final, o romance que é o próprio romance que a gente está lendo. Então, nas últimas páginas, ele diz, depois de ter passado por uma série de experiências, frustrações, enfim, ele diz, agora eu sei escrever um romance e eu vou escrevê-lo. E é justamente o romance que a gente vai terminar de ler, que a gente acabou de ler. Vocês vão ver que eu não fico bem convencido com essa amarração no filme do Ruiz, como essa amarração não funciona, de certa forma, tão bem no filme do Ruiz. A gente vai voltar sobre essa questão, principalmente porque se trata de um problema de como funciona o procedimento da literatura no cinema. O romance do Proust, a todo momento, ele questiona o que é fazer a arte. No cinema do Raul Ruiz, isso talvez não apareça com tanta força. A gente vai voltar, eu espero voltar a isso e tornar isso um pouquinho mais claro no final. O filme, eu acho, se a gente deixa de lado essa questão do gancho, da vocação do protagonista, ele tem vários pontos fortes. E eu queria insistir sobre esses pontos com vocês, agora. Um desses pontos fortes é a mise-en-scène, o jogo de atores, cenários, diálogos. Eu sei que pode parecer estranho, vocês vão ver o filme, vai parecer bem estranho para o público de hoje, as poses, o tédio, o luxo e mesmo toda a sociabilidade a que se entrega os personagens do Proust. Eles são rentistas, nobres, que vivem completamente longe da esfera do trabalho, da impressão esquisita para a gente hoje de seres de outro mundo, seres que não pensam em dinheiro, em trabalhar, vocês vão ver, mas só tomar chá, ouvir sonatas de Beethoven e contivar as suas fantasias. Esse é o universo dos personagens do Proust, um universo bem estranho para nós, pelo menos para mim, que tem que trabalhar, não vivo sem a pressão do dinheiro, tem que pagar as contas. mas esse mundo longe do trabalho é o universo dos personagens do Proust. Esse mundo responde a uma pergunta que, às vezes, a gente deveria fazer a si mesmo. O que a gente faria da nossa vida se a gente tivesse dinheiro? O que a gente faria se a gente pudesse viver sem o constrangimento do trabalho? É essa a pergunta que os personagens proustianos tentam responder. Se a gente pudesse viver a utopia de ser livre, o que a gente faria da nossa vida? Como a gente viveria? Essa é a resposta. Vocês vão ver que cada um dos personagens dá uma resposta a esse tipo de pergunta. E essa resposta vai aparecer no romance e aparece no filme do Raul Ruiz. E, na realidade, é um dos pontos fortes do filme do Raul Ruiz. vocês vão ver que, assim como acontece no romance, as personagens que são ricas, estão longe do trabalho, elas não estão felizes, elas não se entregam a uma felicidade. Poxa, está longe do trabalho, vão ser felizes. Mas, não. Elas, antes, se entregam a uma série de caprichos, fantasias, desejos, que fazem delas mesmo, fazem dessas personagens, seres obcecados ou cheios de fantasmas. Vocês vão ver que esses personagens estão sempre procurando algo assim que lhes falta. Como se eles vivessem uma... Vocês se lembram da quadrilha do Drummond? João amava Maria, João amava Tereza, que amava Lili, que amava não sei quem, e, no final, que não amava ninguém. Vocês se lembram? É quase uma quadrilha mesmo em que todo mundo espera uma resposta do outro e, no final, essa resposta não vem. a gente tem uma espécie de... Vocês vão ver quase a... Eu diria uma segunda parte do filme, se a primeira for considerada a cena de introdução. Nessa segunda parte, a gente tem um carrossel de mentiras, desentendimentos, confusões, onde nada é o que parece ser à primeira vista. E os seres humanos, vocês vão ver, vão se revelar mesmo pessoas com lados contraditórios, pessoas que guardam mesmo segredos, camadas diferentes, às vezes, de si e consigo mesmo. A capacidade do cinema do Ruiz de mostrar isso, esses desentendimentos entre os personagens, essas confusões com cenas fortes e muito boas, é uma virtude do filme. É muito bom. Vocês vão ver, São Lu, Charles Luce, Odetta, Gilberta, Morel, são personagens fortes do romance e eles estão bem caracterizados no filme. A gente vê a espessura desses personagens. Uma construção tão cuidadosa do romance, que leva tanto tempo para o Proust fazer, aparece também, então, no filme. Vocês vão ter que ver, eu ia fazer uma caracterização de cada um dos personagens, mas eu vou deixar para vocês, mas vocês já olhem isso, como cada um dos personagens tem uma espécie de fantasia estranha, que, por exemplo, a Gilberta aparece desde o início como alguém apaixonado, que acredita no amor de São Lu, de São Lu, procura por ele por todos os lados. No final, ela se frustra com o São Lu, mas nem por isso ela deixa de ser, ela não é uma mulher fraca, vocês vão ver que ela, no momento da guerra, preserva a memória do pai, do castelo. O São Lu faz crer a todo mundo, a Gilberta se frustra porque acredita que o São Lu é apaixonado por uma atriz, que é a Rachel, a Raquel, mas o São Lu na realidade engana a todos, dizendo que ama a Raquel, mas na realidade ele é apaixonado pelo Morel. Vocês vão ver todos os desencontros entre os personagens aí, vocês vão ver o Morel, que é um grande virtuose do violonino, ele é um tocador de violino exemplar, mas que, no fundo, seduz a todos com a sua música, com o seu charme, mas que, no fundo, se mostra um sujeito que tem uma fraqueza de caráter tremenda e que, no final, não consegue nem se apresentar mais em público. Vocês vão ver que ele tem medo até dos seus melhores amigos, por exemplo, o Charles Luz, a determinado momento, ele diz que o Charles Luz é um ser muito bom para mim, e ele se assusta. E o Charles Luz é justamente esse que é apaixonado pelo Morel, que faz tudo pelo Morel, um grande, nobre, rico, muito rico, mas que, na frustração do amor, pelo Morel, ele se entrega, se satisfaz num bordel masculino. Vocês vão ver todos os desencontros entre os personagens que são fortes, são muito fortes e que aparecem aí. E eu, só para dar, insistir ainda em um que eu acho que talvez seja um dos mais fortes, que pode passar desapercebido para vocês, que talvez não tenham lido o romance, eu ia lembrar que um dos pontos do Tempo Redescoberto é o clima da guerra, o clima da guerra em Paris, da Primeira Guerra Mundial em Paris. Vocês vão ver que há um clima de caças-bruxas, mais ou menos como acontece num período de o que a gente chama hoje de polarização forte, em que há uma divergência forte na opinião pública e o clima de nacionalismo é exacerbado. Vocês vão ver, então, que há, na esfera pública, vocês vão ver no filme, cartazes, dizendo assim, denuncia os espiões, há espiões alemães por toda parte na sociedade francesa. Vocês vão ver em uma conversa que o Chaluz tem com o protagonista, o Chaluz esclarece bem esse ponto. Ele diz, para os jornais nacionalistas franceses, espiões são os nobres, aqueles ricos, são os judeus e são os homossexuais, os gays, os homossos. Ele diz claramente isso. Ele diz, são esses que são perseguidos nesse momento de nacionalismo exacerbado. Vocês vão ver no encadeamento dos eventos lá que o Chaluz sempre tem medo de adotar uma posição que seria de homossexualidade ou revelar sua homossexualidade. Mas vocês vão ver que ele, sendo nobre, ou mesmo o amor dele pelos outros homens, não vai impedir que ele se mostre um herói de guerra da França. Vocês vão ver que ele morre mesmo, sem medo mesmo de morrer. Ele luta para salvar os soldados deles no fronte de batalha. Vocês vão ver que esse é um dos pontos fortes do filme. Essa construção dos personagens que têm camadas contraditórias faz parte do filme e desmancha muitos preconceitos que a gente poderia ter. Outro ponto bem forte do filme, para mim, são as imagens criadas mesmo para adaptar à memória involuntária do Proust. Vocês sabem, a memória involuntária é um tipo de memória corporal, anterior à consciência, ligada muito aos nossos sentidos, à afetividade. No romance do Proust, a memória involuntária não é só um tema de discussões, ela é também um procedimento estético, que permite fazer ligações entre elementos e os dísperes, que permite, então, um tipo de associação mais poética, mais espontânea do que aquela que o conhecimento poderia nos dar. É o livro que uma mãe lê para o seu filho na infância e que o filho não pode encontrar, não pode ler sem que as lembranças da mãe venham. Mas essas associações podem estar vinculadas às coisas mais diversas. O odor de um quarto, o perfume de um lençol, o ruído de uma campainha ou de um trem... Enfim, esse tipo de associação é bem importante para o romance do Proust. É ela que mostra que o nosso eu do passado, no eu do passado, ele sobrevive ainda no presente, que ele ainda está no presente, que nossa personalidade é feita de várias pessoas. Mas essa epifania trazida pela memória involuntária mostra também que nós podemos, de certa forma, vencer a passagem do tempo, que nós, de certa forma, somos imortais, que nós podemos vencer mesmo a corrosão mesmo, a degeneração que o tempo pode trazer traz sobre nós. Daí, justamente, o título do romance, o tempo redescoberto, o tempo reencontrado. É como se a reconstituição dos efeitos da memória involuntária pudesse trazer um tipo de sentimento de imortalidade em nós, que a gente fosse capaz, então, de enfrentar a passagem do tempo. Como vocês vão ver, vocês vão ver no filme do Raul Ruiz, isso é bem forte no filme. Isso é surpreendente. As imagens que ele cria para dar mesmo vivacidade, tornar vívida mesmo a esses efeitos da memória involuntária, é um dos pontos fortes do filme. Vale muito a pena ver o filme por isso. E vale muito a pena ver também como ele pega, de maneira muito livre, um elemento que talvez não fosse tão importante no romance e que no cinema passa a ser muito importante, que é a lanterna mágica, as brincadeiras que o pequeno, jovem protagonista fazia quando ele era pequeno, quando ele fazia em casa com a mãe, as projeções de sombras, histórias que ele contava, que, de certa forma, vão ser ligadas à memória involuntária e vão, no filme do Raul Ruiz, ser associadas ao cinema. Vocês vão ver que, em determinado momento, o cinema aparece bastante no filme do Raul Ruiz, vai aparecer no Raul Ruiz, ligado à guerra, ao registro do que foi a violência da guerra. Para a gente terminar, eu queria voltar a discutir a questão da vocação do protagonista. Que seria mesmo essa ideia de que é um escritor que está aprendendo a escrever um livro, uma grande obra, que, no final, ele sabe como escrever. É isso que acontece, vocês vão ver, no filme. É o gancho mesmo de todo o filme. Eu falei para vocês que o romance do Proust é um romance sobre o próprio ato de escrever um romance, sobre as dificuldades para escrever um romance na nossa época. Como contar a nossa vida para os outros? Como contar a nossa vida de maneira que ela seja interessante do ponto de vista social e estética para todos os demais? Mostrar que a nossa vida está ligada, é exemplar, está ligada à história da nossa época e também, de certa forma, contar a história da nossa época por meio de uma história individual. Enfim, como escrever, como criar um objeto artístico, uma obra literária que seja interessante do ponto de vista social e estético para os demais? Essa é a pergunta que o romance do Proust faz e responde. Ele faz isso de maneira bem exemplar ou significativa, bem singular, porque a todo momento ele questiona o que é escrever uma obra. Daí vem uma obra que tateia, ensaia, que trabalha com a crítica, no próprio gesto de criar uma obra. Ela traz, então, a todo momento os problemas do fazeres artísticos, enquanto ela mesma vai fazendo arte. Como que a gente adapta isso como a gente adapta esse tipo de escrita do Proust para o cinema? Se vocês permitirem, eu tenho uma ideia. Seria um outro tipo de filme, mas isso existe. A verdade seria que seria bem interessante se o filme do Raul Ruiz, para adaptar o romance do Proust, adaptar toda a força que o romance do Proust tem, ele adotasse um protagonista que quisesse ser, desde o início, não um escritor de romance, mas um diretor de cinema. Vocês prestem atenção que isso mudaria completamente o filme, mas tornaria o filme mais interessante. Em vez de ele ser alguém que quer escrever um romance, ele quer fazer um filme. E o que ele vai fazer, então, é um aprendizado para escrever ou refazer o filme da vida dele, o filme que ele queria fazer. Confesso para vocês que eu não gosto de algumas coisas no filme do Raul Ruiz, principalmente da associação do belo com o sublime que acontece no filme, com a mitologia. Vocês vão ver os rios que separam a vida, os rios mitológicos que separam a vida e a morte. E mesmo o uso das esculturas no filme me parece um pouco infeliz. É que a arte, o belo, aqui soam sempre muito sublimes. O cinema, o cinema próprio do Raul Ruiz, parece trabalhar antes com um material bem diferente, que é atores, diálogos, decorações, construção de cenas, iluminação, planos de câmera, corte, fotografia. Por que não trazer as dificuldades para fazer um filme para o primeiro plano? Por que não trazer para o primeiro plano o que é fazer um filme hoje? Eu tenho certeza de que o filme mostraria, então, um tipo de belo mais moderno, mais próximo de nós. E ele não seria tão sublime como soa no filme do Raul Ruiz, mas teria até um aspecto cômico. Mas vejam, vejam que isso mudaria completamente a proposta do filme do Raul Ruiz. E vocês teriam um outro filme. Se vocês notarem, um filme sobre o filme é o filme do 8,5 do Felini. Não sei se vocês já tiveram a chance de ver, mas é um filme mesmo que questiona o ato de fazer filme. O que é fazer filme hoje? Um filme sobre os próprios problemas do fazer artístico de filmes. Mas aí a gente já estaria longe mesmo, bem longe da letra do romance do Proust. Eu espero que vocês gostem do filme do Raul Ruiz. É um grande filme, é um filme bem corajoso, como eu disse para vocês. E eu desejo agora um bom filme para vocês. Era isso que eu tinha para comentar um pouquinho para vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado. Obrigado.